Manda ele agora! Bora de novo, vai, 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 vai! Daquelas menadas que não vão gostar! Vai, Rodrigues! Tá soltinho! Tá soltinho! Tá soltinho! Vai, Rodrigues! Pede os pés ali balançando! Pede os pés ali balançando! Tá soltinho! Isso aí! É prazer! Pego na barriga! Pego na barriga! Tá louco! Pego na barriga! Vai arredar aí, meu filho! Vai arredar! 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 Vai arredo! Arredo! Esculpe! Mas else! Parece que é um balanço! A jeżeli é um balanço! Aêêê, o campeão, o campeão. O que é o Cadeiro? Não vai lá tudo, não vai lá. Me dá, é Cadeiro. Ok, solta, 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 perdiz, solta. A soltín, a soltín, a soltín, a soltín. A soltín, a soltín. Tô indo pro! Level 3, level 3, level 3. Level 3, level 3. Level 3. Vai pontuando, vai pontuando, vai pontuando pai A brincadeira tá boa, vai brincando Oi Rodrigo Vai se divertindo, a brincadeira tá boa Vai cara Fala Rodrigo Fala Rodrigo Isso Fala Rodrigo Fala Rodrigo Fala Rodrigo Fala Rodrigo